o pessoal ea gente vai trouxemos assim o nosso lanchinho e vamos fazer a nossa merendinha aqui o mini piquenique nosso né olhando contemplando essa bela paisagem aqui ó a gente é farofeira compramos aqui todas as comidinhas prontas peguei pizza um arrozinho e vamos ficar aqui comendo olá pessoal estamos aqui no monte adiantário na parte mais alta da cidade e viemos aqui contemplar um pouquinho da paisagem ver o mar a ilha de gilho né que tá do outro lado né hoje é domingo uma cidade lindíssima de sol muito muito bom hoje e viemos aqui né para mostrar né para conhecer também porque a gente não tinha vindo ainda fica aqui também na cidade também sempre na província de grosseto né mas é uma fração de o município de de orbitello de monte adiantário se chama então pessoal eu espero que vocês gostem vou mostrar para vocês a vista desse panorama lindo 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 que é aqui né e vamos curtir um pouquinho esse domingo de sol e um é a ilha de gilho a ilha de gente já nutre ele tá falando vou mostrar mostra hienho lá do outro lado pronto e é lindo gente a imagem daqui de cima um espetáculo veramente né vd é a gente poder ver as mãos de deus assim na natureza né no que que deus faz né a criação dele então vou aqui contemplar um pouquinho e vou mostrar vou deixar para vocês aí algumas as imagens né desse belo panorama um beijinho e tenha um bom domingo vocês aí também ok beijos e até mais maravilhoso e aí tem que ter muito cuidado não é pra onde é uma altura muito assim faz medo mas é muito lindo muito lindo aí é o mapa né rinho onde é que a gente tá olha que coisa mais linda que belíssimo é se vê toda parte ó aqui é bem alto gente ó do outro lado ali tem o bosco né toda mata fechada a gente tava lá em cima antes onde eu mostrei para vocês né e aqui e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti